Olha aí, olha isso, olha isso, três onças pintadas, rapicho, acabou de matar, ó, tamanho da presa da bicha, sozinho aí os cachorros, que Deus, né? Olha a mão da mão, acho que esses dois aqui é filhotão, olha o grandão aqui lá, olha a mão, hein? Vai passar medo, hein? Olha o matador de onça, isso, para vencer, tá louco, rapaz, eu fiquei assustado, hein? Tá tudo num árvore só? Num árvore só, eu cheguei lá, tinha exacuado, tava numa lagoa, eu mandei pra outra, eu fui pra outra, eu cheguei lá, eu tarrastei num árvore só, cheguei, tá louco, tá louco.